Oi gente, olha o que minha mãe comprou pra mim, vamos abrir Primeiro tem esse ursinho É muito bom, ele brilha né Tá, calma aí, deixa eu fazer brilhar Tá, não sei se vai brilhar agora, mas depois eu mostro pra vocês Próximo Isso aqui, vamos abrir Ajuda mãe Tem que ser no reto Tá Tá aqui É tipo o Mr. Flip do Brasil Tá, depois eu aprendo e mostro pra vocês Próximo Essa tartaruguinha, calma Ai que fofa É um chaveirinho Próximo Squish, vamos abrir Gente que fofo É muito bom Aperta Próximo Olha isso que fofo Ai é muito bom Aperta é muito bom Brilha também Que top Ó, tá brilhando Próximo Essa é stress, vamos abrir Meu Deus, é muito boa Deixa eu ver Deixa eu ver É boa, é um pouco dura Mas é muito boa Próximo Essa outra, vamos abrir É perfeita Nossa, é muito bom É muito boa É, ela é boa E essa é a última Olha o tamanho Vamos abrir Meu Deus, é muito bom É muito bom Eu amei muito Tchau Tchau Tchau